E teria daí, que nem você disse assim, que em Curitiba foi feita uma parceria com a prefeitura, e aqui daí, posterior a isso vai ser feita a parceria com o município? O município já concordou em fazer, já com outros fazerem em 8 minutos. O trabalho que o projeto Zumbi fez até agora foi de extremo valor para o município de Colombo, desde a regularização fundiária, contribuindo para isso, problema de água e esgoto, identificação das pessoas da Vila Zumbi, trabalhando para a educação ambiental, quer dizer, há anos que o Lions vem fazendo isso. Desde 2007. Então, na reunião que nós tivemos na Secretaria de Esporte, não lembro o nome do professor, que é o chefe do esporte, ele participou. Marcelo, nosso? Sim, o nosso, o Marcelo, mas o representante, que também eu acho que é Marcelo, da prefeitura. Ah, o Marcelo, mas o Marcelo não é da Doisportes, ele é da Ação Social. A Ação Social. Porque houve com o Secretário de Educação... É, nós tivemos uma reunião que era para definir quais comunidades... Atender. Nós iríamos atender, além da Vila Liberdade. Ah, tá. Então, daí já foram definidas as comunidades. São oito, né? É. Eu acho que vai ser mais ou menos como foi o Pronace. Onde tem os focos, né? Osasco, Liberdade, Zumbi, Guaraituba, Campo Tenente. Esse foco que o Pronace atingiu, provavelmente tem o mesmo projeto. Deve ser o mesmo. Só que na área do esporte é agora. Na área do esporte é agora. Maravilha. Isso é bom, né? Maravilha. Vamos pôr uma campeão aqui. Mas, por exemplo, nós temos interesse de fazermos um pedido para a Receita Federal de mercadorias apreendidas. Ou até, digamos, um veículo, alguma coisa assim. Nós não podemos fazer do jeito que estamos hoje por falta de certificado de atividade pública. Mas, dependendo do esforço dos vereadores, não tem dúvida que vai aí. Isso é importante porque, veja, nós fizemos outro dia uma reunião com um delegado de Polícia Federal. Ele foi delegado de Polícia Federal-Chefe em Foz do Iguaçu, jogado de contrabando, né? Ele foi em Cascavel e hoje está em Curitiba, aqui em Santa Cândida. E ele nos mostrou o caminho de como fazer para trazer coisas boas. Só não dão para nós armas, munição e drogas, cigarro. Esse tipo de coisa, não. Tirando essas coisas, tudo mais. Os veículos já estão sendo sobrepostos no terceiro andar já. Fora isso, tudo essas coisas nós podemos pedir. E ele sabe o caminho de como fazer, está nos assessorando. Então, como hoje nós não podemos pedir, o que nós estamos fazendo? Nós trabalhamos com diversas entidades. E perguntamos para a entidade, você satisfaz todas essas condições? Satisfaz. Então, tira a autenticação de todas as cópias autenticadas. Faz um projetinho. Precisa de uma Kombi? Então, justifica. Se tiver um Kombi, o que vai fazer com essa Kombi? Fazer um projeto. E vamos fazer pedido. E o delegado que vai dizer, bom, faça a pedida aqui, modifica aqui, põe tal coisa, etc. E como ele se dá bem com o delegado de receita de Curitiba, delegado de receita de Cascavelho, delegado de receita de Foz. Então, ele me pediu mandar uma cópia do protocolo. Daí ele vai dizer para seus colegas, como é que está aquele número tal? Aí dá um jeitinho de fazer caminhar mais rápido. Então, hoje nós estamos ajudando diretamente algumas entidades para obter. Agora, quando nós tivermos esse número, vamos dizer, competência legal para pedir, nós podemos pedir um contêiner de coisas apreendidas, nós podemos dar para uma associação de bairro, por exemplo, que vão separar das coisas, vão fazer bazar aí, vendendo dois, cinco reais, barato para a população. E com isso, levantar recursos e vão se mover, montando a infraestrutura necessária, preparando melhor, atender comunidade. Temos ideia para fazer concurso de redação, coisas assim. Só que nós precisamos dos brindes para poder distribuir para os professores e estudantes. Mas é uma série de coisas que nós temos que viabilizar com essa condição. Então, para isso, a primeira coisa é documentação. Eu penso da seguinte forma. A vez passada, o professor esteve aqui, nós conversamos direto com o vereador, depois nós tivemos uma reunião lá com o prefeito, inclusive o Joel, na época era presidente do Conselho Tutelar, ele lembra que ele passou por lá, hoje ele representa o Bivaldo. Eu, na verdade, professor, hoje estou em uma área da construção civil, que eles abriram a construtora, e para mim acumulou cargo, então acabou, eu tive que me desligar. Mas a nossa amizade é muito forte ali, continua na medida do possível, também dando a minha contribuição ainda. Estou falando em nome dele, porque ele autorizou, inclusive. Aí o que ele disse? Tenho a reunião hoje extraordinária, gostaria de me fazer presente nessa reunião, mas, com o professor Nilson, nós já tivemos um bom diálogo lá, acreditamos que ele trouxe pessoas corretas e sérias para tratar com ele aqui. Então, da outra vez, nós fizemos um requerimento, foi, em nome da FAI, da Associação Franciscana, que é a mantenedora, e anexamos aqueles documentos que vocês relacionaram. Continua sendo o mesmo documento. Então, está fácil, a gente consegue esses documentos, fazemos o requerimento, o Cascais mesmo que assina, encaminha-se direto ao vereador, através do gabinete, pelos assessores, automaticamente, isso aí, eu vou conversar, e o Joel também pediu uma certa agilidade. Isso, importante, isso é melhor. Agora, o que mais precisam agora seria isso. Pediu uma agilidade para os outros pares cooperarem e passar isso pela comissão, quanto antes, uma vez indo em votação. Não é um processo tão difícil, até porque eu acredito que a documentação perante os senhores vai ser fácil de conseguir. Dentro daquilo que o senhor conseguiu, eles vão também conseguir com uma certa brevidade, né? Da outra vez, eles pediram para que, uma vez que os vereadores iam aprovar, os vereadores queriam saber um pouco do que era a Associação Franciscana. Então, se houver essa necessidade, também nos colocamos na disposição. Para fazer a disposição. Para os vereadores, do que é o Laios, o que ações faz. Eu tenho quase a objetividade que o projeto em si está automaticamente aprovado. Pela conversa que eu senti aqui com os senhores, não tem dificuldade nenhuma. Vamos pedir a gentileza, questão de marcar mesmo, conforme a agenda de cada um, uma pessoa como o professor veio depois de até aprovado, perante a Câmara, para dialogar com os outros vereadores, porque eles realmente têm curiosidade, ainda mais no processo dessa maioria de que fica uma coisa muito bom para o município em si. Vários até vereadores, na ocasião, comentaram assim, poxa, nós não sabíamos que o Colégio Bom Jesus, a FAE, tivesse ações junto à comunidade.